É que já faz tempo, que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo, quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa, até mais Eu não fico omisso Perante a minha quebrada Represento a caminhada Primeira vez na levada Mas, você é o cavaço na minha frente Falou da minha roupa Falou da minha corrente Olha pra minha cara, maluco Eu falei da sua corrente, mano, você tá travando Na verdade, mano, quando você fala que você é da sua quebrada Mano, você tá vacilando Sabe por que você é muito fraco? Na verdade, mano, você vai perder aqui no free É porque você fala que você é da sua quebrada Mano, eu sou de Guarulhos, olha aqui, eu nunca te vi Você nunca me viu, tá ligado? É, mas só que agora você vira meu freguês Você nunca me viu, sou o THL Chegando na parada, mano, você é freguês Você nunca me viu, mas eu apareço Você some de vez Ah, eu sou seu freguês Isso é um desacato Então hoje você se fudeu, mano Porque eu vou ter a sua cabeça na banjeta do meu prato Porra, posso te travar Mas eu sou melhor que você É porque você não é surpreendente Puxa a decorada, eu nem falei da tua corrente Tranquilo, não falou da minha corrente Mas eu não sou medroso Eu sou quebrada E a minha corrente é o meu ato mais precioso Mas preste atenção Você parece um banchifrudo Com esse piercing no seu nariz Tá ligado, mano? Olha só, mano, você não representa sua raiz Como assim, raiz? Você sabe, mano, porque eu sou também resistência Mano, você falou do meu prisma Engraçado, mano, não julguei sua aparência Sabe por que você é muito fraco? Na verdade, mano, você não se destaca Você nunca ouviu o ditado, cuzão? Nunca se julga um livro pela capa É isso É FHL T H L Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do T H L Quebrado Muito barulho Quem gostou das rimas do KG KG e UB 1 a 0 Agora é UB contra O que é o KG? Não, 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 é a última da primeira O que é o KG? Como que é seu grupo, pai? O UB UB? Você começa então 2U, né? Batalha dos estudantes É a mais blabada pista Foco na batalha Fogo dos racistas Batalha dos estudantes É a mais blabada pista E foco na batalha Fogo dos racistas Então eu começo Cê sabe ele é meu truta, mano Não me desespero Bagulho é foda, meu parceiro Me entende a tendência Eu vim pra tirar A morte das ruas é minha aparência Com certeza é a aparência Eu vou do início ao fim Veio começando Mas vai causar seu fim Entende, parceiro O que eu faço nesse instante Você tá com o relógio Mas não tem pensamento brilhante Olha como cê é engraçado Cê sabe né, meu mano Você me se baba ovo Não fala do meu relógio Não falei da sua aparência Se você causar meu fim Relaxa, eu volto de novo Volta de novo Esse cara não me afronta Ele fala que eu sou engraçado Disse o mano Uma piada pronta Se entrega, parceiro Que eu faço na levada Cê não manja aqui Fazer as rimas elaboradas Eu sou a piada pronta Entendiria Cê sabe mano Que agora eu sou coringa Eu sou a piada monstro Queria fazer uma piada Só que infelizmente Cê não entenderia Com certeza mano Antes fosse Chega na levada Mano agora Você leva o coice Você é o coringa Não, na verdade Você paga pau Do sistema Você não passa Só de um bobo da corte Na moral Preste atenção meu mano Que agora eu tô no sossego Você, eu sou o coringa Na moral Só que você acha que vai ganhar Cê tá mais louco que o morcego Tô mais louco que o morcego Pode ir pra que eu rima agora mano E é sem a sorte Mais louco que o morcego Olha só que referência Com certeza Olha pra cima Parceiro Já tá de noite Sumemos com a milha Vocês ouviram as rimas Certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do UB Faz muito barulho Barulhos, barulhos Barulhos pra quem Barulhos pra quem gostou Das rimas do FN Família Pra confirmar UB FN É isso quebrada Finalizou a primeira fase